Da um gás aqui ó, estamos aqui na rampa dos meninos peixe aqui, só os favelados aqui de Salvador Só os favelados, aqui é favela, é nóis E aí ó Eita porra Que bicho bula, é estiloso O hippie sabe pular rapaz Vai lá capoeira, como que é? Tamo junto É nóis Obrigado O ruiz aí Pega lá esse daí com você Vamo lá Poxa, esse aí quer fazer ornamental, mano O bicho faz essa alta ornamental, essa porra Poxa, o hippie tá muito louco Tá muito louco, hippie Fala seu nome aí pra galera que vai lá pro Oi galera, me chamo Daniel, eu faço capoeira, certo? Meu apelido da capoeira se chama Bruxo da Bahia E é bruxo mesmo Tamo junto Aqui é só os bruxos mesmo, porra, tudo favela Olha, estado Vocês aí que quiserem seguir no meu Insta, segue lá Daniel Santon Tamo junto Demorou, Daniel Tá registrado Tchau 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 Tchau